Lucas, e você escolheu Jovem Carlos também, que é uma das fechas do álbum para a faixa título do álbum, na verdade. Por que você escolheu essa música para dar nome ao seu álbum de estreia? Então, o nome veio junto com a música. Tipo assim, o nome do disco veio junto com a música. Eu falei isso numa música e eu não tinha ideia do nome que eu ia dar para o meu primeiro. E aí eu queria, porque antigamente os discos, geralmente o primeiro era o nome do cara. Tipo Lucas Carlos, Lucas Carlos, o disco Lucas Carlos, do Lucas Carlos. E eu sempre achei isso muito maneiro, eu quero fazer isso um dia ainda. Eu acho que é muito maneiro esse conceito do nome do disco que é o nome do cara. Não sei, tipo, eu gosto muito disso. E aí quando eu fiz a música Jovem Carlos, me veio um pouco disso, porque tinha o Carlos. Eu acho que é um sobrenome meio comum, mas eu acho que eu trouxe uma coisa para ele. Assim, tipo, lá dentro de casa, pelo menos, ninguém usava esse sobrenome. Aí eu fiz esse sobrenome, pô, tipo, todo mundo usa lá em casa hoje em dia. Então eu acho isso muito legal. E, pô, sei lá, tinha um sobrenome comum, mas eu fiz alguma coisa com ele, assim. Sei lá, tipo assim, eu gosto dele. Glamorizou de maneira... É, ficou muito... Eu gosto desse lance do Jovem. Eu acho que é uma coisa meio, sabe, tirando uma onda e acaba soando muito legal, né? E a escrita, como você colocou, ficou todo estilo. Eu curti. E aí, tipo assim, o lance do Jovem para mim vem um pouco também. Eu estava numa fase, assim, eu estava me sentindo meio datado mesmo. Tipo assim, no meio do projeto, eu tive umas épocas assim que eu me sentia meio mal e tal. E aí quando eu fiz essa música, veio esse lance de ser jovem, assim, que, pô, tipo assim, a gente é jovem, pô, tipo, a gente pode fazer o que a gente quiser, você ligado? Tipo, não tem essa. Na época eu devia estar com uns 20 e pouco. Só lancei o disco com 28, mas assim, pô, tipo, me sinto jovem. Sabe, eu acho que isso foi um sentimento que foi muito para as músicas também. Mas lá na gringa, lá no hip hop da gringa, em 2003, ali, 2000 e pouco, ali, vários caras apareceram com Yang no nome, assim, tipo, era Yang não sei o quê, Yang não sei o quê, Yang não sei o quê. E aí eu quis trazer isso para o nome do disco, dando ênfase para o Carlos, né, que é meu sobrenome, que é essa coisa comum, mas eu quis dar essa glamourizada, como você disse. E aí o jovem tendo essa referência, eu não queria usar o Yang, né, porque eu não sou norte-americano, eu sou sul-americano, mas eu tenho esse estilizado, assim, dele estar em minúsculo, porque na minha vida, assim, eu não uso letra maiúscula, tipo, no celular, assim, tipo, eu escrevo tudo com letra minúscula, sacou? E aí tem o nome das músicas também, está tudo em minúsculo, porque eu salvei, assim, aqui no bloco de notas, sabe? Então tem toda essa parada, assim, tem todo esse universozinho, assim, que eu criei para... Olha, adoro descobrir essas coisas. As curiosidades, porque às vezes a gente ouve a música, mas essas curiosidades a gente só, só se o artista fala. Então, ó, valeu de ter contado. É nóis, não, é nóis, não.